O Centro de Evangelização da Comunidade Renascidos em Pentecostes é o lugar da realização das promessas de Deus para todos nós. E você faz parte deste sonho que Deus colocou no coração do Padre Moacir Anastácio. Continue nos ajudando a construir a sede da Comunidade Renascidos em Pentecostes através das nossas contas bancárias. Banco do Brasil, Agência 1887 Dígito 2, Conta Corrente 32973 Dígito 8 Banco Itaú, Agência 8615, Conta Corrente 36130 Dígito 3 BRB, Agência 047, Conta Corrente 017673 Dígito 3 Caixa Econômica Federal, Agência 2399, Operadora 003 Conta Corrente 799 Dígito 5 Banco Bradesco, Agência 0879, Conta Corrente 0117000 Dígito 7 Favorecido Fundação São Pedro Deus lhe pague, Renascidos em Pentecostes Uma nova evangelização sem fronteiras